Matilde Jorge, vice-campeã nacional absoluta. Matilde, o que é que achas que fez a diferença? Eu diria, em concreto, naquele primeiro set foi muito bem jogado, 4-3 de vantagem. O que é que achas que falhou nessa ocasião? Pronto, é isso. Acho que o primeiro set foi um bom nível. Estava uma das duas a jogar bastante bem. A Kika entrou muito bem. E jogou muito bem durante todo o primeiro set. Senti mesmo que ela tinha entrado para ganhar e muito terminava. Acho que ficou logo 2-0, mas depois eu tentei-me manter porque sabia que estava muito perto. Estava 2-0, mas estava perto. E assim que passo para cima do resultado, senti ainda mais que podia ser possível. Mas ao mesmo tempo estava sempre alguma coisinha atrás a dizer, não sei, a deixar-me para trás. Mas acho que ali o momento importante foi no 5 igual, no 30 igual, que falho duas respostas e é jogo para ela. Falho uma resposta de esquerda e falho uma resposta de direita, acho foi. E pronto, esse claramente foi o momento chave do primeiro set, porque acho que já tinha sido a vantagem, só que depois ela acaba. E depois no meu serviço, acho que também fiz uma dupla e depois não estava a jogar com o primeiro serviço e fez muita diferença. E pronto, assim, o primeiro set acho que tentei limpar a cabeça, mas ao mesmo tempo, pronto, já estava meio desacreditada. E ainda tentei ali no início do segundo set, mas assim que eu levei o break e ela confirmou no 3-0, já sei um bocado do jogo e deixei-me ir. Habitalmente os vossos encontros, até porque obviamente são irmãs, são um bocadinho tensos, é normal. A ideia que deu hoje é que o primeiro set terá sido o melhor dos vossos encontros todos. A Kika confirmou também, não sei se concordas com isso. Sim, exato, eu sinto que foi um jogo, um primeiro set com um bom nível e pronto, nós também neste momento estamos melhor do que, não sei se estamos ainda, mas já jogámos. Já jogámos em Setúbal este tempo. Ah, pois foi, pronto, mas pronto, estamos melhor do que há alguns meses atrás. Então, acho que aí notou-se que estávamos com o melhor nível as duas, mas pronto, pelo menos o primeiro set foi um bocado pior. Mas sim, o primeiro set acho que foi um jogo muito bem disputado e pronto, foi pena. Sim, não há vitórias morais, mas ainda assim, comparando com as finais anteriores, claramente uma evolução, sentes que conseguiste aqui, pelo menos em termos do campeonato nacional, desbloquear alguma coisa? Entrar, porque entraste desde logo pronto a lutar com ela, estiveste muito a piorar durante mais de uma hora de jogo, sentes que nesse sentido conseguiste desbloquear, sei que havia algo a desbloquear. Sim, acho que é sempre, assim, quase uma parede jogar contra ela, que é um bocado difícil, mas... Pá, não sei, acho que às vezes é complicado perceber que estamos a ganhar a nascer meia, às vezes é um bocado difícil. Mas, pá, não sei, assim que perder o primeiro set, desacreditei um bocado e depois pronto. Ainda assim, diria que foi uma boa semana, achas que dá confiança para amanhã já, achas que jogas amanhã? Jogo, sim, exatamente. Tens cabeça para jogar amanhã, primeira pergunta, e se dá confiança para isso? Sim, pá, agora tenho ainda de fazer a bala, que é a parte mais chata, mas depois vou apanhar o avião e acho que neste momento não me sinto preparada. Mas, pronto. Quando estiveres no avião? Sim, depois voltei no avião, já vou perceber que há alguma cena diferente. Tenho essa, o voo, durante o voo, vou se calhar começar a preparar mentalmente para o outro meio e depois dormi. Foi uma final bastante diferente de todas as outras, porque as bancadas estiveram completamente cheias e não foram cheias simplesmente espectadores. As seleções nacionais estavam ali as lindas também, para além do público. Portanto, estavam aí muitos, se não todos, muitos dos melhores jovens da atualidade em Portugal. Foi especial jogar com meninos e meninas a olharem para ti e já, tu já no papel de crescida, ainda há pouco eras um deles, não é? E agora estava a olhar para ti, como número 2 portuguesa, a aprender contigo também, de certa forma, obviamente, foi especial. Sim, eu acho que fico sempre feliz quando vejo pessoas mais novas virem até comigo e dizerem, pá, está ali a Matilde Jorge, tipo, uau! E, porque ainda não me vejo como uma pessoa assim tão, pronto, nacional sou, número 2 nacional, mas sinto que internacionalmente ainda tenho muito que dar. E, mas pronto, fico mesmo feliz quando as pessoas, tipo, veem-me como já, como eu via, tipo, imagino neste momento o Nuno Borges, ou... E vejo o Gustavo Sousa, claramente, e o Pedro Sousa e... Como eu os vejo a eles, são eles que meio que começarem a ver-nos a nós, porque também de feminino no... Pronto, eu sou a 2 e aqui que é Nuno. E é isso, nós, logo no início, eu reparei que a bancada estava muito mais, muito mais cheia. E eu já meio que cachava isso, porque já me tinham dito que, de manhã, a atividade deles era ver as finais. Mas, acho que foi muito bom para o público, para ver o nível nacional e nós espero que tenham gostado. E, pronto, tudo, João. Daqui a uns anos, graças a esta final, vamos ver jogadores a fazer o serviço de vôlei e ao mortis, por causa. Sim, isso acontece nem... Eu, pronto, às vezes, os dois estudantes até dizem que eu devo usar mais isso, mas eu nem faço isso de propósito. Eu só faço isso quando vejo que a vôlei está... está boa, mas... Mas, pronto, é uma... Às vezes eu vejo que consigo ganhar pontos e até, tipo, se calhar, podia mesmo fazer mais jeito disso. Faltam, pelo menos tens três semanas em Portugal marcadas, Funchal, depois Lousada, Lousada. Não sei se já tens mais alguma no estrangeiro planeada, mas... Sim, vou jogar Funchal, Lousada, Lousada e depois vou jogar mais dois no Brasil. Desculpa? No Brasil. Ok. Que expectativas é que tens para esta reta final? Persegues alguma coisa? O que é que vais à procura? Pronto, eu tenho ainda um objectivo de chegar até o cliente, se está. E... Pronto, tenho cinco turnéis pela frente e tenho... Não tenho a certeza dos pontos, mas tenho... Mas... Tenho alguns pontos para defender. E... Pronto, não, a gente vai chegar até o cliente e fazer o melhor apresentado e tentar... Tentar levar um bocado deste Nacional, porque me ajudou a aprender algumas coisas e tentar levar isso nas próximas semanas para... Pronto, para o final da época. Acho que a criançada que esteve a ver durante a final está de regresso aqui para ver a entrevista. Sim. Obrigado, Matheus, e parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.